E aí pessoal, aqui é o Rebellion e hoje eu mostrarei as três localizações iniciais da fase Armas Secretas do jogo Sniper Elite 5. Então se você é novo, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, deixe o joinha caso esteja gostando dessa série de vídeos, comenta para mim aí embaixo o que vocês estão pensando e também temos o Pix para Doações do canal aí na descrição. Bora para o vídeo! Essa é a primeira localização inicial dessa missão chamada de Mirante da Instalação. Nada de incomum, mesma coisa das missões anteriores, então bora ver as próximas localizações. A segunda localização se chama Mirante do Lago e eu vou mostrar para vocês como é que faz para chegar até lá a partir desse ponto no mapa. Quando vocês chegarem nesse castelo, usem essa tirolesa. Pronto, agora basta vocês acenderem essa fogueira e liberarem acesso à segunda localização inicial dessa missão. A última localização se chama Casa Abandonada e fica bem aqui. Agora eu vou mostrar como se entra. Pronto, agora basta vocês abrirem uma porta que vai ter aqui no local para estar liberando acesso à terceira. e última localização inicial dessa missão. Eu vou ficando por aqui. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixe o joinha para eu saber. Comenta aí embaixo e até a próxima!